Boa noite, senhores, como é que vocês estão? Bom, faz um tempo aí, na verdade, que eu tava esperando hoje, hoje eu fiquei o dia inteiro, na verdade, esperando a Llama Train Studio falar um pouquinho mais sobre o evento. Eles falaram que iam rolar nesse fim de semana aí. Eu, inclusive, tava com o intuito de fazer a live dos membros justamente hoje, né? Eles chegaram a falar que a continuação do evento seria nesse fim de semana. Bom, eu vou até pegar a postagem deles aqui. E é o seguinte, né, mais uma vez, eu já tinha falado isso no outro vídeo, mas eles falam que, né, hoje a gente vai estar soltando o novo evento do FanCub com um encontro raro na selva. Isso marca a parte 1 de um evento de duas partes que a gente vai soltar no Lumen Legacy nessas semanas próximas aí da gente. Muito mais conteúdo será adicionado na próxima semana. Isso aqui eles falaram no dia 13, tá, rapaziada? Vocês estão vendo aí a data que é hoje, né? Hoje são 7h35 do dia 20 do 2, ou seja, faz quase que exatamente uma semana que eles fizeram esse post, né? Só que, infelizmente, vocês viram também que eu não fiz live. Por que que eu não fiz live? Inclusive, eu tô bem empolgado pra fazer live. Até porque seria a primeira live, eu acho que, do ano, né, que a gente já tá fazendo. E live dos membros também. Mas não aconteceu e, ao invés disso, a gente recebeu a seguinte notícia que eu vou falar aqui pra vocês. A segunda parte do nosso evento vai ter que ser adiada até o início da próxima semana. A gente ainda tá trabalhando em alguns detalhes que vão ser necessários pro evento acontecer de forma tranquila. A gente vai atualizar vocês, mais uma vez, no início da próxima semana, com uma data de lançamento desse evento. Mais uma vez, a gente pede desculpas pelo adiamento e aqui a gente tem um pequeno teaserzinho. Então, bom, como vocês puderam perceber, não vai rolar esse fim de semana. A gente vai ter que esperar mais uma semana pra gente poder jogar o evento. A gente já tá meio que acostumado, né? Quem tem o costume de jogar Luma Legacy já tá acostumado a ver os eventos sendo adiados, né? Essas datas meio malucas que eles colocam, enfim. Vocês já estão acostumados de ver atraso em projetos da galera do Luma Train Studio que... Cara, acaba que nem... Eu já nem fico surpreso mais. Antigamente eu ficava mais... Nossa! Mano! Olha o que aconteceu. Agora... Pô, de novo, né, mano? Enfim, vamos dar uma olhadinha um pouco mais dedicada nessa imagem que eles colocaram aqui, né? Dentro dessa parte aqui, nesse menu que eles colocaram, eles colocaram ali localizações, né? Onde tem aquela parte do mapa onde você pode ir pro Battle Coliseum, ou seja, o coliseu de batalha. Tem o Trade Resort, que é o lugar onde a gente faz as trocas, o resort de trocas. E a gente agora também vai ter um novo mapa, assim como tinha no... Como teve, né, no mapa do Natal, cara, vai ter agora um mapa que se chama Doce Retiro. Então deve ter... Eu acho que deve ter alguma coisa a ver aí com o Dia dos Namorados, mais uma vez aí, né? Já que a gente tá nesses dias aí de São Valentim lá fora, é Dia dos Namorados. Mas enfim, mano, é uma pena que não vai acontecer hoje. E cara, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que a galera do Llamatinho Estúdio é muito enrolona? Vocês acham que vale a pena esperar os eventos deles e tudo mais? É complicado, né, mano? Porque é um pouco controverso, mas ao mesmo tempo eu acho melhor eles atrasarem as coisas do que lançar tudo cagado. A gente tem aí um exemplo, por exemplo, do próprio Cyberpunk 2077, né? Que virou até meme, mano. Porque eles tiveram que lançar correndo demais o jogo e aí lançou o jogo cheio de problema e tudo mais. E bom, pra que isso não aconteça com o Lumen Legacy, eles acabam tendo toda a precaução ali, né? E postam o jogo do jeitinho que tem que ser postado, ok? Bom, ainda não sei se amanhã vou fazer uma live de qualquer forma. Talvez eu poste só um vídeo. Mas eu tô empolgado pra fazer uma live principalmente com os membros. Eu queria fazer a primeira live com os membros também. E eu ia gostar bastante se a primeira live que a gente fizesse com os membros desse ano fosse com o Lumen Legacy. Já que é um jogo bem especial pro canal aqui em geral. Eu sei que muita gente acaba não sendo tão fã assim de Lumen Legacy. Mas ao mesmo tempo tem muito mais gente que é fã do Lumen Legacy. E muito mais gente tá inscrita no canal por causa de Lumen Legacy. Então eu vou dar todo o apoio pra esse game, tá? Então basicamente é isso, rapaziada. Infelizmente a noticiazinha é um pouco triste. Mas a gente já tem aí uma notícia de que vai ter um mapa especial pra gente jogar na semana que vem. Então é isso, é nóis. Valeu, beijo. Valeu, falou.